A política da Suécia vive um momento inédito de indefinição. O primeiro-ministro social-democrata Stefan Lovian perdeu nesta segunda-feira a confiança do parlamento. Os deputados aprovaram pela primeira vez na história do país uma moção de censura contra um chefe de governo. Com isso, Lovian tem uma semana para apresentar sua renúncia ou convocar novas eleições. A moção de censura, que teve origem na semana passada, quando o partido de esquerda decidiu retirar o apoio pontual que dava ao governo, recebeu o voto de 181 deputados, de um total de 349. Stefan Lovian ocupa o cargo de primeiro-ministro desde 3 de outubro de 2014. Para derrubar o governo, o ex-partido comunista se alinhou com as legendas de direita, o Partido Conservador dos Moderados e dos Democratas Cristãos, assim como com os Democratas da Suécia de extrema-direita. Em caso de eleições antecipadas, elas seriam acrescentadas ao pleito eleitoral previsto para setembro de 2022. Isso significaria duas disputas legislativas em pouco mais de um ano. Se o primeiro-ministro renunciar, caberá ao presidente do parlamento abrir negociações com o partido para encontrar um novo chefe de governo.